Música Nesta quarta-feira é celebrado o Dia Internacional do Consumidor. Em comemoração à data, o Procon de Uisfora realizou uma ação especial com a unidade móvel no movimentado calçadão da rua Alvide. A gente está fazendo essa ação aqui em frente ao Teatro Central, dando informações para os consumidores e divulgando o nosso trabalho também. O Procon Move esta semana ainda vai estar no Manuel Honório e vai estar em São Mateus, justamente divulgando também e orientando os consumidores de como eles devem prosseguir, como eles devem efetuar suas reclamações. O superintendente do Procon lembrou a importância do trabalho realizado. É nesse caso que o Procon atua, criando neste momento, aproveitando a data para fornecer educação, para fornecer informação, para vários tipos diferentes de produtos e serviços que nós estamos sujeitos no nosso dia a dia. E além disso também aproveitamos a oportunidade para dar visibilidade ao serviço que o Procon presta ao município de Uisfora. Foi uma luz mesmo, foi ótimo. Olha, o Procon foi um dos melhores acontecimentos aqui na cidade de Uisfora. Eu só tenho que fazer elogios. É o melhor que tem aqui para nós, essa defesa do consumidor.